de falar sobre a mente das mulheres para os homens, porque lá atrás eu já trabalhava com comportamento animal, comecei a migrar para o comportamento humano e comecei a perceber a demanda que existia de fato, não somente pra mim mesmo, né, pros meus relacionamentos, entender como que nós, mulheres, funcionávamos, porque eu percebi que, ao longo da minha vida, eu era assim, foi uma mulher bonita, modéstia à parte, né, obviamente que existem seus padrões, cada um tem seus gostos, suas peculiaridades, mas, de uma forma geral, vamos dizer assim, eu sempre fui uma mulher dita bem requisitada, mas passava uma dúvida na minha cabeça, por que que mesmo eu sendo uma mulher que, digamos assim, que eu podia ter homens com todas aquelas características que as pessoas dizem que um homem tem que ter pra que uma mulher goste dele, sei lá, shape, fama, corpão, né, enfim, dinheiro, esse tipo de coisa, ainda assim, não me batia aquela coisa de eu quero ficar só com esse cara, esse cara é o amor da minha vida, eu sempre tinha uma dúvida de, será que é esse homem? Será que não tem nada melhor? Passava isso na minha cabeça e, obviamente, eu já como uma estudiosa da área, comecei a indagar o porquê que isso acontecia. E aí foi nessa caminhada, já estudando sobre o comportamento humano, já especialista nessa área, que eu conheci meu digníssimo marido, que tá aqui nos fundos, né, assistindo junto com a gente, e ele me fez querer ficar exclusivamente com ele, me fez não querer nunca mais sequer cogitar olhar pra um outro homem. Entendi. Porque eu, de fato, me sentia contemplada ali. E aí eu comecei, ó, o que que aconteceu? O que que é que ele fez que me fez querer ficar somente com ele? E aí eu comecei a observar padrões, padrões de comportamento, que não somente ele fazia, mas que eu observei em outros grupos de homens bem-sucedidos com as mulheres também. Então eu peguei os homens mais bem-sucedidos do mundo, até financeiramente, profissionalmente, que conseguiram chegar em níveis de propósito pessoal altos. Os homens que têm também as melhores mulheres, ou seja, aqueles caras que só se relacionam com as mulheres mais tops. Juntei os homens mais bem-sucedidos, os homens que têm as melhores mulheres e o que que o Arthur fez comigo. Então eu juntei esses três grupos e eu identifiquei um padrão entre eles, que eles faziam com as mulheres para que eles fossem tão bem-sucedidos, incluindo o meu bem aqui. E aí eu identifiquei um padrão, que é o homem dominante, que é uma bandeira que eu levanto, que é uma comunidade que eu tenho, que eu ensino para os caras que o que que faz uma mulher, de fato, ficar obcecada por você, é você ser um homem dominante. Então eu tenho lá minha academia dominante, inclusive, que é uma comunidade, onde semanalmente eu coloco aulas lá para os rapazes, falando sobre a mente feminina, sobre o que que uma mulher realmente quer, sobre o comportamento humano, psicologia, programação neurolinguística, que é uma vertente que eu também me especializei a PNL, sobre desenvolvimento pessoal, enfim, conquista, sedução, comunicação, tudo que envolve o universo dos relacionamentos e tudo que um homem, de fato, precisa para estar com a mulher que ele sempre quis, para deixar a mulher obcecada por ele. Então foi nessa descoberta que eu olhei também para o momento da sociedade, vamos dizer assim, e eu percebi que a gente está cheio das mulheres empoderadas, né? As mulheres estão empoderadas. É isso. E tem muita página falando para a mulher, né? Você roletar ali um pouquinho, se você pesquisar uma vez, né? Se você falar perto do seu telefone, você nem precisa mais digitar. Se você falar perto do seu telefone, relacionamento. O que brota de página falando para a mulher, a cada rolada ali, deve ter umas três publicações falando para a mulher não se relacionando com o menino, não sei o quê, que homem tóxico, não sei o que lá, outro, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a perceber que, inclusive, não tinha, essa demanda, ela existia por parte dos homens. Eu via muitos homens bons, bons homens, querendo ter bons relacionamentos, mas não tendo instrução para isso. E muitas vezes também, se relacionando com mulher que não iria corresponder com o cara massa que ele era, né? Então eu falei, pô, peraí, tem uma coisa aqui em falta no mercado. E aí eu comecei a observar o que que já tinha. O que que mais tem? Homem falando para homem. Homem ensinando o homem a ficar com uma mulher. E aí eu entrei num outro gargalo, num outro buraco. Mulher ensinando o homem... Que era o quê? O que que a maioria dos homens aprendem? Eles aprendem com outros homens. E o que que esses homens fazem? Eles falam para os caras o que que ele acha que dá certo. Que é aquilo que, por ventura, deu certo para ele. Ou, o que é pior, que é o que eu estou vendo em grande quantidade, homens frustrados que não tiveram um relacionamento bom, ensinando para outros homens as mesmas frustrações que ele teve. Então, homens frustrados depositando suas frustrações em outros homens. E aí eu falei, opa, pera lá. O mercado está aí. Não adianta você querer explicar comportamento de mulher. Adianta você querer explicar mulher pensando com a cabeça de homem? Não dá. Por quê? Porque somos diferentes. Mas a gente vem de uma era de levantar as bandeiras de que nós somos iguais, né? Alguns movimentos sociais falam muito isso. Nós somos iguais e nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E quando a gente entende que nós somos diferentes, é aí que eu entro. Opa, pera lá. Vou te mostrar o que uma mulher realmente quer. O que se passa na mente de uma mulher. Vindo de uma mulher te falando. E não de um homem dizendo o que ele acha que uma mulher quer. Então, é por aí. Pô, que legal. Porra. Que legal. E o cara para se tornar esse homem dominante, assim. Eu sei que tem, pô, deve ter milhares de vertentes. Mas, assim, resumidamente, como que o cara tem que ser... Como que eu tenho que ser um homem dominante, assim. Porque, assim, eu já vi muita gente falar que... Tá, beleza é legal, é importante, tal. O shape também, às vezes, é importante. Mas não é isso. A gente... Várias pessoas que a gente trouxe aqui, a gente começou a entender várias coisas. E a gente entende que isso não é o fator principal, né? Você ter muita grana, ou você ter um shape legal, ou você só ser um cara bonito, né? Isso só, talvez, não é a chave. Para ser um cara dominante, assim. Resumidamente, assim. O que você pode falar para a gente, assim? É interessante, né? Porque tem gente que acha que se o cara tiver o shapeão, ele acha que ele já está feito. Tem gente que acha que se ele tiver dinheiro, ele também está feito. E por aí vai, né? Então, tem muita conversa por aí, né? É porque, assim... É verdade. É, porque a gente... Assim, a gente... Estamos aqui pegando muita experiência. Porque cada pessoa que vem aqui... A Cat veio aqui e falou bastante, muitas coisas legais pra caramba. Você deve conhecer. E a gente começa a pensar, cara, porra, é verdade e tal. Porque o cara acha que tem dinheiro e que ele pode tudo. Porra, tem dinheiro. Então, aí o pessoal vem aqui e fala, tá bom, mas o cara tem dinheiro. Ele pode estar com uma mina bacana, mas a mina está com ele por causa do dinheiro. Basicamente. É o dinheiro dele que está fazendo a pessoa estar do lado dele. Então, não é isso, entendeu? Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Como que você é um cara dominante, assim? Ó, olha só que interessante. Porque tem... Isso daí é o tipo de assunto que dá pano pra manga, né? Como diz o ditado. É o pano da pano pra manga. Vou dar uma dissertada aqui sobre isso. Olha só que interessante. O que faz uma mulher, de fato, querer ficar com o cara? É o cara ter dinheiro? É o cara ter shape? É o cara ser bonito? É o cara ter uma boa lábia? Sim e não. Essas coisas colaboram, mas não são exclusivamente decisivas. Como assim? Olha só. Lembra que eu estava falando que a maioria dos homens aprendem a se relacionar? Aprendem a conquistar a mulher? A deixar uma mulher obcecada por ele? A uma mulher apaixonada por ele? A ficar com uma mulher? A namorar? Enfim. Eles aprendem com outros homens. Normalmente, são os amigos fracassados. Que botam pilha lá desde a adolescência. Porque se o cara não pegou a mulher XY que deu mole pra ele, ele é viado. Ou se a mulher tá ali dando mole pra ele, ele tem que ficar. Porque senão, né? Tá errado. E se o cara também, às vezes, ele olha... Pô, ele é um pouco mais tímido. Esse tipo de coisa. Ele é um pouco mais travado. Ele recebe uma pressão dos amigos ali, né? Ele é zoado. Sim. E se ele pede ajuda, ele também é zoado do mesmo jeito. Então, já começa ali a influência dos amigos. Quando não é isso, é o pai que, às vezes, também não foi lá grande exemplo com a mãe dele. Então, quantos de nós... Eu me incluo nessa. Não tivemos pais e mães separados. Que um traiu o outro. Então, influência de paterno ali também, normalmente, péssima. Aí, um tio. Então, o que eu quero dizer? Amizades e familiares que não são bons exemplos. De como se relacionar. E o cara acaba aprendendo ali por uma osmose, né? Por uma influência. Do que não funciona. Do que não fazer. Do que não dá certo. E aí, nessa, o que ele aprende? Ele vai crescendo, aprendendo. Ah, você tem que... O cara, às vezes, é mais travado. Você tem que ir chegando em mulher, tomando vários não, até você ficar bom nisso. Porque aí você para com esse negócio, rapidinho você consegue. De não em não, você chega no sim. Arruma um sim, né? Quem nunca escutou essa história do não em não, você toma o sim, né? É verdade. Não, vou tomando vários não, porque uma hora eu chego no sim. Pois é, aqui já começa dando errado. Porque o cara dominante, ele não tá indo pra ser aprovado. Ele não vai numa mulher pra ele receber o sim ou o não. Porque quem dá o sim ou o não é ele. É ele mesmo. Olha como que desde a infância, vocês já recebem uma história, uma programaçãozinha rodando na cabeça, te colocando numa posição que não é a tua de homem. E eu não tô dizendo que a mulher não tenha lá os seus direitos. Pelo amor de Deus, não é esse meu saco. Não é isso. Só que o homem, quando ele entende que ele tem sim o poder, por que ele tem esse poder? Porque se ele sabe o valor dele, se ele sabe quem ele é e o que ele quer, ele tem que avaliar a mulher. Certo? Mas não. Vai de não em não que uma hora você toma um sim. Chega em um monte de mulher que uma hora você fica bom. E tá lá o cara indo na posição de submissão. Olá senhora, com licença, você poderia me dar um minuto da sua atenção? Um pedinte, quase um pedinte. E é isso que a mulher não gosta. É isso que repele uma mulher. E aí eu entro num segundo... Uma coisa mais prática, vamos dizer assim. Você me perguntou como que o cara pode ser esse cara mais dominante. Já acabei de mostrar uma visão que já tava errada, né? Agora vamos pra umas coisas mais práticas. Por exemplo, não adianta às vezes o cara chegar... Ele entupiu o rabo de dinheiro, que tá certo, vá lá, faça o seu dinheiro, querido. Tá errado não. Dinheiro é bom, precisa, e é isso aí. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter o shape, o carrão, enfim. E se você não tiver essa mentalidade ajustada, é o primeiro ponto. E o segundo, é como que o cara se enxerga, como que ele se porta com ele mesmo. Então às vezes o cara tá com a conta lotada, mas ele sai, ele tá com a unha grande, ele tá com o cotovelo todo ressecado. Ele não consegue olhar nos olhos da mulher. Ele chega perto da mulher, ele parece uma múmia. Ele vai indo assim, né? Mumificado. Por quê? Vou ficar aqui perto dela igual um galo? Já viu galo quando chega perto da galinha? Como é que ele vai? Né? O cara começa a chegar perto da mulher assim. Vou dar a entender pra ela que eu tô afim, pra ver se ela vem pra cima de mim. O cara, olha aqui a posição invertida novamente. O cara esperando a mulher avançar nele. Vou dar todos os sinais aqui, chegando perto dela. Aí chega numa balada, o que o cara faz? Ele vai ficando perto da mulher. Igual o galo. Ele vai ficando perto da mulher pra ver se a mulher entende. E se ela chega e fala assim, oi, gostei de você, me dá um beijo. Não. Aí rola. Sacou? Então, olha aqui a passividade, mais uma vez. O cara demonstrando sinais. Quando, na realidade, ele é quem tem que ler a mulher. Ler os sinais que essa mulher dá. Que é o que eu falo. Hackear a mente de uma mulher. Saber interpretar uma mulher. Pra ele agir. Por quê? Porque o masculino é a ação. E eu não tô dizendo que não tenha momentos que talvez a mulher deu algum sinal ali. Foi um pouco mais proativa. Não é isso. O problema é o cara se colocar nessa posição de espera. É o cara se colocar nessa posição de passividade. Então, cara. Ele sai com a unha toda desleixada. Os cotovels todos relaxados. Você olha pro pé. Tá todo largado. E eu não tô falando sobre marca XYZ. Não é isso. É cuidado. É sobre o cuidado que você se dá. Por quê? Porque o como você se cuida mostra o valor que você se dá. Então, não adianta você ter uma conta bancária cheia. Se o jeito que você se cuida, que você se trata, tá largado. Aí o cara não tem uma linguagem corporal interessante. Ele vai chegando igual um galo de briga perto da mulher. Ele não sabe olhar nos olhos dessa mulher e trocar uma ideia com ela. Conversar. E não é necessariamente chegar e falar assim, aí gatinha, vamos lá que eu tô afim de você. Não. Mas conversar, trocar uma ideia a ponto de quando ele abrir a boca, a mulher fala assim, nossa, que cara interessante. Olha as coisas que ele fala. Olha o papo que ele tem. Olha os assuntos que ele traz na roda, na mesa. Então, se o cara ajusta a imagem dele, e isso inclui também, tem umas coisas que o pessoal custa entender. Que é assim, ó. Eu tô falando sobre cuidados. Eu ainda não falei sobre como o cara se vestir. Sim. Mas eu ainda não falei sobre o que é que ele deve ou não usar. Não cheguei nesse quesito. Mas existe também. Também existe um o quê inserido ali. Ah, e o pessoal acha que vai cagar regra. Às vezes sim. Aham. Exatamente. Se você quiser um determinado tipo de mulher, você vai precisar ajustar quem você está sendo. O como você está se comportando. O como você está se vestindo. Então, tem uma frase que eu falo que é o seguinte. Seja o tipo de homem que a mulher que você quer gostaria de ter. Ou tenha uma mulher que seja como você. Então, às vezes o cara chega pra mim reclamando. Ah, Mari, porque eu só consigo ficar com mulher de baixa qualidade. Mulher, às vezes, que é mais rodada. Aquelas que estão vindo por conta do dinheiro mesmo. Mulher mais piranhona. Esse tipo de coisa. Ou, às vezes, as mulheres que dão mais mole pra ele não é a mulher bonita do jeito que ele gostaria. Sim, sim, sim. Cara, atração. A atração é o ato de atrair. Igual o imã. Vem até você. A tua imagem é um dos pilares principais que fazem uma pessoa vir até você. Como você fala e o como você se comporta também. São três pilares. Então, você está atraindo esse tipo de mulher. Então, você tem que olhar quem você está sendo. Isso inclui sua imagem, sua comunicação, seu comportamento.